Lobos são animais formidáveis, sendo o lobo cinzento a raça de lobo mais pesada que existe, com um peso médio de 50 kg, mas com alguns indivíduos que chegam a quase 80 kg. Já o nosso lobo guará tem uma altura de 1,20 m, sendo mais alto que qualquer cachorro que se tenha registro. Mas será que existem cães capazes de enfrentar essas feras de igual para igual? Fica aqui no vídeo, dá um like e confere as 5 raças de cães que podem enfrentar um lobo. É uma raça de cães molossóides, natural da Espanha. Em sua origem era um cão guardião de gado, tendo que enfrentar animais predadores como lobos e ursos. Hoje também é utilizado como cão de guarda. É um cão confiante que enfrenta tanto animais selvagens quanto estranhos para defender seu território. Já com o dono é um animal carinhoso e manso. Os machos medem mais de 80 cm e pesam quase 100 kg. Já as fêmeas medem mais de 75 cm e pesam até 77 kg. Pastor do Cáucaso Tendo origem na Rússia, esse molosso mostra um comportamento estável e equilibrado, sendo, segundo a FCI, muito dedicado ao dono e um excelente cão de guarda. Os machos são maiores e mais pesados, podendo medir até 75 cm e com um peso mínimo de 50 kg. Já as fêmeas medem até 70 cm e pesam mais de 45 kg. Bulikuta Também chamado de Mastim Paquistanês, tem sua origem na Índia, sendo uma raça utilizada como cão de guarda e de briga. Embora seja um cão fiel ao dono, tem uma personalidade bastante agressiva, principalmente com outros cães. Seu tamanho é notável, sendo quase da altura de um dogue alemão, podendo chegar a 90 cm de cernelha e pesar até 90 kg. Mas o que mais impressiona nessa raça é seu porte musculoso. Com todas essas características, não há dúvidas de que essa raça poderia enfrentar até mesmo um lobo cinzento, já que sua seleção foi feita através de lutas, sendo seu corpo preparado para o combate. Alabai Tendo origem na Rússia, o cão pastor da Ásia Central, o Alabai, é uma das mais antigas raças de cães. Eles foram formados através de seleção natural durante mais de 4 mil anos. A sua herança genética vem dos cães mais antigos, como o pastor da Mongólia e o mastife tibetano. As difíceis condições de vida e a constante luta contra predadores moldaram o seporte físico e caráter, o que o tornou forte e destemido. É utilizado como cão de pastoreio, guarda e defesa. Os machos têm uma altura mínima de 70 cm e as fêmeas 65 cm. O peso mínimo dos machos é 50 kg e das fêmeas 40 kg. Kangal Surgiu no distrito de Kangal, na Turquia, sendo um cão extremamente rústico, muito resistente ao calor e ao frio. É conhecido por ser o cão com a mordida mais forte do mundo, que alguns dizem poder passar de 300 kg de força de mordida. Foi originalmente criado para ser guardião de rebanhos, sendo necessário para tal que pudesse enfrentar os lobos de sua região. Há muitos registros de Kangal enfrentando e até mesmo matando lobos. Por isso, além de seu tamanho, eles contam com coleiras com espinhos gigantes, para que impossibilite que o lobo desfira uma mordida mortal. Os machos têm entre 70 a 80 cm e as fêmeas entre 63 a 75 cm. O peso dos machos vai de 48 a 60 kg e o das fêmeas de 40 a 50 kg. O peso dos machos vai de 48 a 60 kg.